O beija-flor de Visconde da Pedra Branca Um beija-flor namorava fresca viçosa bonina Que pôs a mão do descuido no cabelo de Eufrosina Nas asas que desdobrava de íris luzia o matiz A que os voos buliçosos darão cores mais sutis Na macia mão a face Eufrosina reclinava Olhos imóveis abstrata parecia que sonhava Pelo virgínio semblante meigo sorriso corria Que indiscreto publicava o que dentro da alma havia O passarinho beijava ora os lábios ora a flor E na demora dos beijos eu julgava do sabor Um langue do movimento o passarinho assustou E a boca beijando assusto mais uma vez revoou Curtos assim são na vida doces instantes de amor Por um momento de gosto dão tantos, tantos de dor www.poeteiro.com www.poeteiro.com